Meus amigos e amigas, aqui é o professor Felipe Aquino. E quero fazer um convite especial para você. Se nesse advento você quer viver algo especial, se aprofundar no verdadeiro sentido desse tempo litúrgico, então se preparando para a chegada do menino Jesus, então eu tenho um convite para você. O aplicativo Hallow e eu preparamos algo muito especial. É um desafio de 25 dias de preparação para o Natal onde todos os dias nós teremos um conteúdo novo de oração, de meditação, até mesmo homilia sobre o advento. Lá vamos mergulhar em grandes obras do grande pensador católico C.S. Lewis, como a obra dele, Cristianismo Puro e Simples, a obra Os Quatro Amores. Então, viva esse tempo de advento de uma forma completamente única. Eu estou te esperando, então, aí no aplicativo Hallow. Clique no botão abaixo agora mesmo. Um grande abraço.